O vestido escolhido pela mulher do príncipe Reve para a gala sem 10 tops reacendeu os rumores de que Mega Marca ou pode mesmo estar grávida. A imprensa internacional já tinha avançado, recentemente, que a dupeça de Suzy que se prepara para ser mãe pela primeira vez. O Palácio Real não se pronunciou sobre o assunto e, agora, as notícias voltaram a ganhar força. Tudo porque Mega Marca ou o príncipe Reve marcaram presença no evento e o vestido escolhido pela ex-atriz deixou em evidência a barriga saliente, despertando os olhares mais atentos. Para a ocasião, a dupeça de Suzy que se escolheu um vestido assinado por Jason Lohan, que conjugou com uns sapatos altos Ava e uma carteira da Dior. Recorde-se que o príncipe Reve e Mega Marca o casaram no passado dia 19 de maio.